Em agosto de 1990, o Iraque chocou o mundo ao invadir o Kuwait. Em resposta, a Coalizão Internacional, composta por mais de 30 países, mobilizou forças militares na marcante Guerra do Golfo. E em pouco mais de cinco meses, a coalizão saiu vitoriosa. Principalmente graças ao papel decisivo dos mísseis dos Estados Unidos, revestidos com o elemento químico talio. Esse elemento havia ganhado notoriedade mundial décadas antes, quando o chamado assassino da xícara de chá foi condenado por envenenamento. A habilidade desse criminoso em manipular tal elemento perigoso ressaltou sua potencialidade como arma poderosa nas mãos das forças militares globais, o que deu origem a um legado de destruição que ressoa até os dias de hoje. No início do ano de 1962, a londrina e dona de casa Molly Young, de 38 anos, vinha sofrendo de uma doença severa que estava acabando com seu corpo. A mulher sentia dores anormais nas costas, e seu cabelo aparentemente havia começado a cair. Além disso, seus familiares notaram que Molly parecia a cada dia ficar visivelmente e impossivelmente mais velha. Curiosamente, os sintomas já estavam durando pouco mais de um ano. Eles tinham começado em fevereiro do ano anterior, quando Molly apresentou vômitos e dores no estômago insuportáveis. Naquele mesmo período, o seu marido, Fred Young, também apresentou sintomas parecidos. E não parou por aí, pois alguns meses depois, a filha mais velha de Fred, Winifred, de 22 anos, também começou a apresentar os sintomas, chegando também no segundo filho de Fred, Graham Young, de 14 anos. Diante daquilo, o verão de 1961 foi marcado pela doença na casa da família Young. Era como se um vírus tivesse se espalhado pela pequena residência localizada no subúrbio norte de Londres. Porém, um acontecimento estranho deixaria todos os familiares preocupados com a verdadeira origem da doença misteriosa. Em novembro de 1961, a jovem Winifred estava deitada em sua cama quando seu irmão, Graham, entrou no quarto com uma xícara de chá em mãos. Aquele ato parecia se tratar de um momento de cuidado de irmão para irmã. No entanto, no primeiro gole, a jovem percebeu que aquele chá estava azedo. Inicialmente, Winifred acreditou que seu irmão de fato não sabia preparar um chá. Mas, cerca de uma hora depois, enquanto ela estava em um trem em direção ao seu trabalho, a garota começou a ter alucinações. A situação foi tensa o bastante para Winifred precisar ser socorrida por pessoas que estavam no trem, que chamaram uma ambulância. Ao ser levada para o hospital, os médicos fizeram testes e chegaram à conclusão laboratorial de que Winifred tinha sido infectada pelo vírus da planta venenosa Beladona. E quando questionada, a garota não soube dizer quando teve contato com aquela planta. Foi apenas ao se lembrar do chá feito por seu irmão, Graham, que uma teoria passou a se formar em sua mente. Depois de ser liberada do hospital, Winifred foi conversar com seu pai e contou que acreditava que o seu irmão adolescente tinha envenenado seu chá. E embora a teoria parecesse loucura, o próprio Fred Young sabia que aquilo fazia sentido. Isso porque Graham era um adolescente apaixonado por química e toxicologia, e tinha recentemente sido proibido de utilizar produtos químicos em casa. Fred então passou a teorizar se, na verdade, os últimos meses de doença poderiam se tratar daquilo. Em resposta, ele foi até o próprio Graham e confrontou o garoto com a acusação. O adolescente, no entanto, respondeu desesperado e acusou sua irmã, alegando que ela estava usando as xícaras da família para a produção de xampu. Fred não acreditou naquela história e foi até o quarto de seu filho, mas não encontrou nada que apontasse para a culpa de Graham. Mesmo assim, toda aquela situação preocupou ainda mais, pois seu filho já vinha sendo um garoto problemático há muito tempo. Tudo havia começado quando ele tinha seus 9 ou 10 anos, ao ser punido por ter sido visto roubando perfume e removedor de esmalte nas coisas de sua madrasta, Molly Young. Curiosamente, quando os itens foram recuperados, tanto ela quanto Fred sentiram um cheiro estranho que eles emanavam. O jovem Graham tinha esvaziado os vidros e os enchido com produtos químicos perigosíssimos. Antes disso acontecer, a família Young estava feliz por Graham ser tão inteligente ao ponto de saber a composição exata dos produtos químicos, como também dos comprimidos que eles tinham em casa para a dor de cabeça. Porém, isso havia se tornado uma obsessão monstruosa para Graham, a qual seria dificilmente contida. Além disso, ninguém sabia ao certo quando essa obsessão tinha surgido, mas quem sabe o garoto já não tivesse uma tendência a isso desde os primeiros anos de vida. Graham Young nasceu como filho de Margaret e Fred Young, porém, cerca de 3 meses depois, a sua mãe biológica morreu de tuberculose. Com aquilo, Fred precisou criar sozinho sua filha mais velha, Winifred, com então 8 anos, e seu filho recém-nascido, Graham. A dificuldade foi extrema ao ponto de Graham ser enviado para a sua tia Winnie, que cuidava dele enquanto Fred tentava ganhar dinheiro. Dois anos depois, Fred conheceu Molly com quem se casaria. Assim, a família voltou a se erguer e a morarem juntos no norte de Londres. Lá, conforme Graham crescia, mais estranhas se tornavam suas curiosidades. Normalmente, as crianças tomam para si heróis de quadrinhos, atores, atletas ou músicos como ídolos e desejam se tornar como eles. Mas, Graham era diferente. Ele não lia histórias em quadrinhos, mas sim, livros ou artigos sobre assassinos. E o que mais chamou a sua atenção foi o criminoso da era vitoriana William Palmer, conhecido como o Príncipe dos Envenenadores. Ele foi condenado e executado por um único assassinato por veneno, mas o seu número de vítimas pode ser enorme. E para Graham, essa história era fascinante. Aos 12 anos, sua admiração passou a cobrir também a Alemanha nazista, tendo a figura infame do líder nazista como uma inspiração constante. Além disso, os seus amigos notaram seu fascínio pelo oculto. Eventualmente, o seu comportamento errático resultou em Graham tendo poucos colegas. A maioria das crianças achavam ele estranho, ou se não, assustador. Os professores também não gostavam muito do garoto, que tinha uma aura perturbadora e sua admiração pelo nazismo tornava tudo ainda pior. O próprio Graham não fazia muita questão dos professores. Com exceção, é claro, do professor de química, a única matéria em que ele verdadeiramente se empenhava. Suas aulas favoritas eram as que envolviam toxicologia. Depois da escola, Graham costumava ir para a biblioteca local, onde lia sobre venenos e ciência forense. Naquele período, seus vizinhos começaram a relatar o aumento repentino no desaparecimento de gatos. Mais tarde, os poucos amigos de Graham relatariam que ele tinha contado que costumava usar os gatos da vizinhança para praticar rituais ocultos. E ao lado desse seu ato hediondo contra os felinos, Graham também compartilhava aos seus amigos sobre seu ódio contra a sua madrasta Molly Young. O ódio era grande ao ponto de o jovem carregar consigo um boneco de voodoo repleto de alfinetes, o qual dizia representar a mulher. Em sua mente, a presença de Molly era incômoda, pois ela era uma madrasta rigorosa e que não gostava da curiosidade dele sobre venenos. Graham relataria posteriormente que ele teria sido mais feliz se sua verdadeira mãe não tivesse morrido. E esse ressentimento contra Molly aumentou ao decorrer dos anos, quando ela começou a confiscar os experimentos do garoto. Houve um dia em que ela jogou no lixo o rato morto que Graham tinha envenenado antes que ele pudesse registrar as descobertas sobre o veneno usado no animal. Esse incidente fez com que Graham desejasse testar os venenos na mulher. Porém, por algum motivo, Molly não foi a primeira pessoa na qual ele testaria seus experimentos. A sua primeira vítima foi seu vizinho e amigo Christopher Williams, com quem compartilhava do mesmo gosto de toxicologia. Na época, a família Williams era a vizinha da família Young, e eles se davam muito bem. Tanto que Christopher e Graham costumavam trocar refeições na escola, e foi através dessa chance que ele envenenou um de seus sanduíches. Christopher passou dias sofrendo de dores de cabeça agudas, enjoos e cólicas. Ninguém imaginava o que Graham estava planejando para o seu vizinho. Ele já havia conseguido o contato de dois jovens estudantes de química que deram arsênico a ele e outros produtos tóxicos que eram o suficiente para matar mais de 100 pessoas. Mas aquele era o seu primeiro experimento. Por isso, Graham tratou Christopher com cuidado. O próprio Christopher sequer imaginou que poderia estar sendo vítima e cobaia do seu amigo. Não só isso, Graham também utilizava dos venenos para manipular o colega. Como por exemplo, quando houve um dia em que Christopher tinha combinado de sair com uma garota. Graham desejava aquela garota e optou em envenenar seu amigo para que ele ficasse doente e o próprio recebesse a chance de sair com ela. Em contrapartida, o restante dos jovens que estudavam com Graham não confiavam nele. Isso porque a maioria das coisas que saiam de sua boca eram controversas e assustadoras. Além de que Graham costumava fazer desenhos que apresentava aos seus colegas, onde ele se retratava enforcado sobre um tanque de ácido. Eventualmente, seus colegas passaram a chamá-lo de o Professor Maluco por conta de sua amizade com o professor de química e pela sua obsessão pela matéria. Foi assim até 1961, quando Graham decidiu que faria experimentos mais complexos e com um grupo de pessoas que ele pudesse observar de perto, ou seja, sua própria família. Infelizmente, Fred Young nunca foi um pai muito presente para o seu filho. Daquele modo, ele sequer percebeu a movimentação obscura de Graham, que estava começando a envenenar seu principal alvo, sua madrasta Molly Young. O ano de 1961 inteiro foi agoniante para os membros da família Young, mas principalmente para a madrasta. E, embora houvesse suspeitas contra Graham, ele era sagaz o suficiente para não levantar dúvidas tão visíveis. Vale lembrar que Graham tinha apenas 14 anos na época. À primeira vista, ele não apresentava uma ameaça para nenhum adulto. Mas fato é que o sofrimento de Molly se estendeu até abril de 1962, quando as coisas começaram a piorar. Ela acabou sendo internada às pressas após os sintomas se agravarem. Depois de ser internada, ela conseguiria permanecer viva por apenas mais algumas horas, até que sucumbisse. Os médicos registraram sua morte como sendo causada pelo prolapso de um osso específico localizado na coluna vertebral da mulher. De acordo com os exames, aquele ferimento irreversível tinha acontecido por conta de um impacto antigo ocorrido quando Molly sofreu um acidente de ônibus. No entanto, embora não fosse do conhecimento dos médicos, o prolapso ósseo é um sintoma conhecido pelo envenenamento contínuo de antimônio. E como nenhum exame laboratorial foi feito em seu organismo, ninguém notou o envenenamento. Após sua morte, Graham aconselhou sua família a cremar o corpo da madrasta. Fred seguiu o conselho do filho, e as provas do envenenamento foram destruídas para sempre. Após o funeral, o tio de Graham, John Young, começou a apresentar uma série de enjôos violentos. Ele acreditava que tinha comido algo estragado em alguma refeição. Mas John sequer cojetou que o sanduíche que seu sobrinho, Graham, havia feito para ele poderia ser o responsável por aquilo. Por sorte, os sintomas diminuíram ao passar dos dias, afinal ele não morava com a família Young. Em contrapartida, o pai de Graham notou que, embora de vez em quando se sentisse mal durante a doença de Molly, os ataques de cólicas e enjoos simplesmente pioraram após a morte de sua companheira, ao ponto de ele ser internado no hospital. Lá, Graham frequentemente conversava com os médicos, que relataram a ele e sua irmã que Fred tinha sido envenenado. Na época, o Winifred já era adulta com seus vinte e poucos anos. Graham sequer tinha quinze anos, então os médicos não suspeitaram dele. Mas afirmaram a eles que Fred tinha chegado próximo da morte por conta do envenenamento. O hospital ficou preocupado com aquela situação. Os familiares de Fred Young também permaneceram atentos com o ocorrido, e começaram a conversar entre si, se Graham poderia ter sido o responsável. Embora ele fosse apenas um adolescente, havia algo em Graham que o tornava um suspeito. Justamente quando se lembravam de sua obsessão obscura por toxicologia e química. Mas ainda era difícil para todos cogitarem abertamente a ideia de que o adolescente estava matando friamente sua própria família. O que eles não imaginavam era de que ao mesmo tempo havia outra pessoa que suspeitava intensamente dos atos de Graham. Essa pessoa era Geoffrey Hughes, o professor de química da escola dele. As suspeitas do professor tinham aumentado depois que o garoto procurou por ele para ajudá-lo com a formulação de venenos cada vez mais mortais. Com isso, Geoffrey resolveu investigar sozinho o seu aluno. E foi durante essas buscas por pistas que ele descobriu na carteira de Graham alguns frascos de veneno, bem como desenhos macabros. Geoffrey coletou os itens e levou seu depoimento para as autoridades. Os investigadores da polícia local acreditaram nas evidências e buscaram Graham, que foi colocado para conversar com um psiquiatra da polícia. O especialista ficou assustado com o comportamento manipulador do adolescente, que falava de maneira egoísta sobre o seu conhecimento profundo em venenos. Ao longo da entrevista, o psiquiatra também percebeu que Graham não compreendia o que estava acontecendo. Assim, quando os investigadores mostraram seus frascos de venenos e os desenhos e o acusaram, o jovem entrou em desespero. Ele negou todas as acusações, mas logo desabou e confessou os detalhes sórdidos de seus atos. Graham também levou a polícia até seus esconderijos em que guardava ainda mais frascos cheios de venenos prontos para serem usados. E, frente ao caso, a promotoria quis acusar o jovem Graham Young, de 14 anos, pela morte de sua madrasta. No entanto, a ausência de provas físicas fazia com que fosse impossível levá-lo a julgamento por assassinato. Então, Graham foi acusado por envenenar seu pai, irmã e seu amigo Christopher Williams. Durante o julgamento, a acusação apresentou que Graham disse em uma entrevista com o psiquiatra que os envenenamentos eram como um vício para ele. O júri descreveu Graham como uma criança fria e cruel, mas, nos dias de hoje, poderíamos descrevê-lo como um verdadeiro psicopata. Assim, Graham foi condenado a 15 anos de prisão no hospital psiquiátrico de Bradmoor, de segurança máxima. Na época, os jornalistas utilizaram o caso como manchete, pois Graham Young tinha sido o preso mais jovem a pisar no hospital de Bradmoor desde 1885. E durante sua primeira estadia, o jovem envenenador reclamou aos médicos de que estava sentindo falta da sensação de poder. Após isso, um de seus colegas de prisão, John Barrett, acabou sendo encontrado morto. Graham alegou que ele havia envenenado John. Os médicos tentaram encontrar evidências, mas não tiveram sucesso. Graham, no entanto, deixou claro que o cianeto poderia ser encontrado nas folhas de louro vistas em excesso ao redor do hospital. Mas no fim, a morte de John foi registrada como suicídio. Nos meses seguintes, Graham se tornou um tipo de piada de humor negro no hospital. Os próprios enfermeiros diziam para os presos mais bagunceiros que eles deveriam se comportar. Caso contrário, pediriam para Graham Young preparar seus cafés. Graham, em toda sua juventude, não dava atenção para aquilo, mas gostava de incomodar a opinião pública, principalmente quando deixou crescer o bigode e fez referência ao líder nazista. A atitude do adolescente fez com que os médicos percebessem que, evidentemente, Graham não tinha sequer vontade de tentar melhorar sua condição mental. Contudo, havia esperança para os médicos, que naquela época acreditavam na cura de sua obsessão por venenos. Com isso, cinco longos anos se passaram, até que Graham virou um prisioneiro modelo. Ele apresentou um interesse em sair do hospital e recomeçar sua vida, conseguir um diploma universitário e se tornar alguém melhor. Pelo menos foi assim até que, em 1968, foi descoberto que Graham tinha roubado dois pacotes de sabão em pó e um limpador de lavar paredes usado. Mais tarde, tais itens foram encontrados dentro de uma grande urna de chá comunitário. Em resultado, cerca de 97 presos tiveram sintomas de envenenamento. Mas a resposta para aquela atitude soou violenta por parte dos prisioneiros, que caçaram Graham e deram uma grande surra nele. O criminoso estava próximo de ser liberado, mas precisou passar mais algum tempo até que sua reputação ficasse tranquila novamente. Com isso, dois anos depois, o psiquiatra-chefe do hospital, Edgar Udwin, enviou um relatório para a justiça, relatando que Graham Young havia perdido o interesse em venenos. E em seu último dia na instituição, após ganhar o aval de liberação, o garoto, com então vinte e poucos anos, olhou para uma das enfermeiras que esteve com ele desde sua chegada e disse que mataria uma pessoa para cada ano em que ficou preso no hospital. Aquele comentário assombraria a mulher para sempre. E quando Fred Young soube da liberdade do seu filho, ele teve dificuldades em aceitar que precisaria encarar o assassino de sua antiga companheira. Por aquele motivo, no dia 4 de fevereiro de 1971, Graham foi morar brevemente com sua irmã, Winifred, que já tinha se casado. Ele também voltou para visitar seus antigos vizinhos e sua antiga escola, onde avistou pessoas que sabiam do seu passado. De certa forma, Graham desejava se gabarra de que tinha cometido aqueles crimes e que agora estava livre. Sem dúvidas, em sua mente, aquilo representava poder. Para algumas pessoas, aquele comportamento significava claramente que Graham Young seria para sempre um criminoso cruel. Embora não houvesse sido condenado oficialmente pela morte de sua madrasta, existiam pessoas que consideravam ele o suspeito provável, ou seja, um assassino que não merecia a liberdade e misericórdia. Depois de um tempo em liberdade, Graham conseguiu um emprego em uma loja na cidade de Slau. Ele resolveu sair da casa de sua irmã e viver em um albergue na cidade, onde conheceu o seu vizinho de quarto, Trevor Sparks, de 34 anos. Os dois fizeram amizade, até que um dia Trevor reclamou que estava com cólicas. Graham, como um bom amigo, ofereceu uma taça de vinho, alegando que poderia ajudá-lo na digestão. Contudo, aquilo piorou sua condição de saúde. Trevor apresentou vômitos, inchaços e diarreia. Até que um dia, durante um jogo de futebol, Trevor desmaiou diante de seus amigos. Ao ser levado para o hospital, os médicos tiveram dificuldades em encontrar algum tipo de doença. E Trevor só sabia que sentia uma dor diabólica no abdômen. Assim, depois de passar vários dias hospitalizado, os sintomas pararam e ele foi liberado. Mas a sua vida jamais foi a mesma, e as cicatrizes do que havia acontecido em seu interior o acompanharam para sempre. Nos meses seguintes, Graham viveu na região de Slau e frequentou muitos pubs, onde compartilhava para as pessoas sobre o seu vício em toxicologia. Algum tempo depois, Graham saiu da cidade e foi morar na região de Bovindon, em Hertfordshire. Lá, ele encontrou um emprego na empresa Laboratório John Headland, especializada na fabricação de lentes infravermelhas de brometo iodeto de talho. Os donos da empresa tiveram acesso ao passado do jovem Graham no hospital de Broadmoor. Eles até mesmo receberam uma carta do psiquiatra-chefe Edgar Udwin, que disse que embora Graham tivesse passado por um período de transtorno de personalidade, ele havia sido curado. Em contrapartida, eles não foram informados sobre a obsessão de Graham por veneno, ou que ele tenha permanecido no hospital como um prisioneiro. E por conta disso, dispostos a darem uma nova chance para Graham, ele foi aceito na empresa, onde começou como auxiliar. Até que, algumas semanas depois, o garoto recebeu a tarefa de servir chá para seus colegas de trabalho. E Graham viu aquilo como o momento perfeito para aplicar seus novos venenos, que tinha conseguido durante um passeio em Londres, onde se encontrou com um fornecedor de tartarato de antimônio e potássio. Suas primeiras vítimas foram o gerente do almoxarifado Bob Eagle, de 58 anos, e o supervisor de estoque Fred Briggs, de 60 anos. Os dois homens mais velhos gostavam de Graham. Eles tinham conseguido a amizade do jovem quieto depois de ajudarem ele com um dinheiro para passagens de ônibus e cigarros. A relação entre os três permaneceu firme até que Bob Eagle começou a faltar no trabalho. E junto a ele, Fred Briggs, ambos com sintomas de alguma doença estranha. Os dois homens mais velhos passaram a sofrer fortes cólicas. Cada um deles procurou um médico diferente, mas só puderam dizer que se tratava de uma intoxicação alimentar comum. Inicialmente, após algum tempo longe do trabalho, os dois melhoraram. Mas, quando voltaram a trabalhar e a receber chá de Graham, os sintomas retornaram. Entre os dois, Bob Eagle foi o mais atingido pelos sintomas, que retornaram de maneira violenta ao ponto de que seus dedos ficaram dormentes. A dor foi agonizante e o homem foi levado às pressas para o hospital. Quando chegou no local, ele sequer conseguia falar. Dez dias depois da internação, no dia 7 de julho de 1971, a empresa recebeu a notícia de sua morte. A causa foi listada pelos médicos como causada por pneumonia brônquica. Graham Young lamentou a morte do homem para seus colegas por semanas. A sua fixação com a morte de Bob levou suspeitas para todos que, embora conhecessem Graham, o viam como um jovem tímido que nunca havia falado tanto, mas que estava adorando refletir e falar sobre a morte trágica de Bob. E isso ficou evidente quando, em setembro daquele ano, Fred Briggs começou a apresentar os mesmos sintomas. Junto a ele estava o colega de Graham, Jethro Bat, de 39 anos, que notou uma perda incontrolável de cabelos, além das próprias dores abdominais que deixaram ele aterrorizado. Os outros dois colegas de trabalho de Graham, Peter Buck e David Tilson, também notaram que seus cabelos estavam caindo. Mas aquilo não se comparava aos vômitos terríveis de Peter, e o pior de tudo foi sua repentina impotência sexual. No mesmo mês, a recepcionista da empresa, Diana Smart, sofreu dores e mau cheiro nos pés. Era como se, para cada um deles, os sintomas variassem. E a resposta para isso viria mais tarde, quando Graham Young explicou que fez um experimento onde deu diversas dosagens e venenos diferentes para cada um deles. Nos meses seguintes, um grande surto de vírus foi anunciado pelo governo da cidade de Bovindam. Ao que parece, um tipo de doença tinha atingido alguns moradores locais. Os trabalhadores começaram a especular que a água estava contaminada, bem como os colegas de Graham acreditavam que todos da empresa haviam se tornado vítimas dessa doença misteriosa. Assim, Fred Briggs foi piorando cada vez mais, ao ponto de sua pele começar a descascar. O colega de trabalho deles, Jethro Batch, também piorou consideravelmente. Até que no dia 19 de novembro de 1971, a empresa recebeu a informação de que Fred Briggs havia morrido. O médico da empresa passou a investigar o que poderia estar acontecendo dentro daquele local, mas não encontrou nenhuma resposta para o surto. O caso estava sendo confundido com um vírus, e o governo local apelidou ele como o vírus de Bovindam. Mas, de repente, então, um dos funcionários da empresa levou suas suspeitas aos superiores e disse acreditar que aquilo havia começado depois que Graham Young começou a trabalhar no local. Porém, entretanto, ele não estava acusando o jovem de envenenamento, mas sim de falta de higiene. Ao que parece, ele acreditava que Graham tinha passado a doença através do toque. Assim, foi descoberto que Graham vivia ao lado de uma família paquistanesa, que se tornou alvo de preconceitos. E, diante da situação preconceituosa, o médico da empresa deixou claro para todos que aquele ponto de vista estava errado. Ele disse que não existia motivos para acreditarem na teoria de que a falta de higienização de uma pessoa causaria tudo aquilo. Contudo, o médico ficou intrigado quando foi duramente criticado por Graham Young, que o questionou sobre por que de ninguém ter considerado a possibilidade de envenenamento por metal talio. Aquela certeza nas frases do jovem fez com que suspeitas criassem vida na mente do médico, que levou seus receios para o dono da empresa. Com isso, os dois resolveram entrar em contato com as autoridades. E os investigadores da Grã-Bretanha ficaram atordoados com o que descobriram ao longo das investigações. Primeiro, porque o surto de doenças e mortes na região estava sendo causada por talio, que é um veneno nunca visto na Grã-Bretanha. Por esse motivo, os médicos não haviam notado a ação do veneno nas vítimas. Em contrapartida, Graham Young conhecia muito bem a natureza do veneno. Considerando os detalhes coletados, o veneno age lentamente. Ele inicia com dores de estômago, depois as vítimas perdem os cabelos e por último sofrem de paralisia. Porém, é um veneno que o corpo humano consegue se livrar, mas de maneira lenta o suficiente para ser muito doloroso para a vítima. Sendo assim, Graham estava sentindo prazer em acompanhar aquele surto de pessoas sofrendo dos efeitos de maneira gradual. Mas a culpa logo apontou para Graham Young. Depois que descobriram que o surto havia começado depois de sua chegada na cidade. O laboratório forense também ficou a par das investigações e concluíram que aquilo tudo se tratava realmente de um envenenamento por talio. Enquanto isso, os investigadores foram a fundo no passado do suspeito. Com isso, em pouco tempo descobriram que ele era um envenenador condenado no hospital de Broadmoor. Então, uma operação foi iniciada pela pequena unidade policial local, que localizou o lugar em que Graham vivia. Lá, encontraram um quarto repleto de imagens nazistas nas paredes, bem como desenhos macabros relacionados a envenenamento. No cômodo, também foram encontradas garrafas, frascos, tubos e gramas de venenos como talio e antimônio. Debaixo da cama, foi visto um diário, onde Graham havia relatado de maneira quase fetichista os detalhes de cada um dos seus atos de envenenamento. Ele tinha escrito o progresso das vítimas, os quais chamava de pacientes. Os sintomas foram todos postos em ordem, com gráficos traçados sobre o seu experimento. Graham também parecia decidir quem viveria ou morreria. Com todas aquelas evidências em mãos, a polícia passou a caçar Graham, que estava visitando seu pai, Fred, e sua tia Winnie, na cidade de Shearns, no condado de Kent. Era onze e meia da manhã do dia 21 de novembro de 1971, quando uma tropa de policiais se aproximou da residência. Quando Fred Young viu a polícia, ele imediatamente entendeu do que se tratava e logo ficou a par das acusações de assassinato por envenenamento. E enquanto seu filho era levado pelas autoridades, Fred buscou a certidão de nascimento de Graham e rasgou ela com suas próprias mãos. Ele jamais voltaria a chamar aquele monstro assassino de filho. Já sob custódia, Graham não mediu palavras ao descrever como um assassinato perfeito o envenenamento de sua madrasta de 1962. Mas, quando os investigadores pediram que ele fizesse uma confissão escrita sobre o assassinato, Graham riu deles e se negou a escrever e assinar a declaração. Contudo, deixou explícito que a farsa havia acabado. Ele estava pronto para se tornar um dos envenenadores em série mais infames que já existiu. Inicialmente, o criminoso confessou ter envenenado Trevor Sparks, Bob Eagle, David Tilson, Jet Trobat e Fred Briggs. Em seguida, descreveu como funcionava o efeito do talho no corpo humano. Segundo fontes, em cada detalhe, Graham parecia tirar uma satisfação sexual do que dizia. Os investigadores questionaram o motivo de ele ter envenenado pessoas conhecidas em sua roda social. Graham apenas disse que jamais viu eles como amigos. Eram simples cobaias para suas ambições. Seus advogados de defesa estavam dispostos a levantar a defesa por insanidade em julgamento. Mais tarde, seria relatado que Graham estava orgulhoso de seus crimes e de ter sido o primeiro a utilizar talho para matar pessoas na Grã-Bretanha. Os jornais descreviam o criminoso como um garoto frio e, de acordo com os jornalistas, o próprio Graham fazia poses sinistras para as fotos. Curiosamente, pouco antes do julgamento, seus familiares receberam uma carta em que Graham dizia acreditar que tinha boas chances de ser absolvido dos crimes. Isso porque ele não acreditava que a promotoria conseguiria provar o envenenamento de sua vítima Bob Eagle, pois ele tinha sido cremado. Bem como o fato de que, no caso de Fred Briggs, Graham tinha fornecido produtos químicos para uso doméstico antes de envenená-lo. Em outras palavras, diante do tribunal ele poderia alegar que o sujeito havia se envenenado pelo uso inadequado dos produtos. Graham nitidamente acreditava que era o melhor e que o vencedor era ele, porém, o que o criminoso não imaginava era de que os avanços tecnológicos da ciência forense lidariam com ele tranquilamente. Após sua prisão, os investigadores perceberam que a cremação de Molly Young, dado o tempo passado, não permitiria que fosse encontrado algum vestígio de crime. Mas isso não seria um problema para a recente cremação de Bob Eagle, onde os especialistas analisaram as cinzas e encontraram vestígios de talho. Com isso, eles também conseguiram permissão para analisar os restos mortais de Fred Briggs, onde encontraram um talho em seus intestinos, rins, músculos, ossos e tecido cerebral. Tal fato que indicava a contaminação direta através de algo parecido com um chá envenenado. Assim, o julgamento de Graham Young foi começar em junho de 1972, no tribunal da coroa de St. Albens. Os advogados de Graham alegaram que os registros no diário do réu eram parte de um delírio do criminoso, onde ele desejava escrever um romance mórbido. A promotoria, no entanto, alegou que embora as anotações fossem distintas, elas não eram fictícias. Eles trouxeram algumas das anotações do criminoso e apresentaram diante do tribunal. Em uma delas, era descrito a morte de Fred Briggs, que dizia As anotações de Graham eram perturbadoras. E sobre o envenenamento da recepcionista, Diane Smart, ele apenas disse que decidiu envenená-la porque a mulher havia irritado ele. Além disso, havia um registro complexo envolvendo a vontade insana por parte de Graham de invadir o hospital em que David Tilson estava hospitalizado e matá-lo na cama. Ele pretendia visitá-lo e oferecer um gole de uma garrafa de cunhaque que continha o veneno capaz de matá-lo. Em seu registro, Graham escreveu que estava convencido de que David não contaria às enfermeiras sobre o cunhaque e sua morte seria perfeita. Porém, David acabou sobrevivendo graças à sua recuperação mais rápida do que o esperado pelo criminoso, que não teve tempo de agir. A promotoria também levou para o tribunal todas as evidências físicas encontradas no quarto de Graham, que incluía talho e antimônio em grandes quantidades. Supostamente, também foi encontrada uma pequena dose reserva em sua jaqueta indicando que Graham pretendia se matar caso fosse preso. No fim do julgamento, Graham parecia irritado e alegava que não poderia ser condenado sem que uma motivação pelos assassinatos fosse apresentada pela promotoria. O seu comportamento soou sinistro para o tribunal, mas fato era de que as evidências já apontavam para suas poderosas motivações de controle e poder sobre a vida daquelas pessoas. O júri acabou considerando Graham Young culpado pelos assassinatos de Bob Eagle e Fred Briggs, pelas tentativas de homicídio de Jethro Butch e David Tilson e pela administração de veneno contra Diane Smart e Ronald Hilt. Sua sentença foi a de quatro prisões perpétuas, além de outras duas sentenças de cinco anos. Ao ser levado para a prisão do tribunal, Graham disse aos guardas que quebraria seu próprio pescoço antes que fosse transferido, mas ele jamais cumpriu sua promessa. Curiosamente, depois que o julgamento acabou, o júri pediu um acréscimo. Em um pedido oficial, o júri pediu urgentemente uma revisão das leis do Reino Unido, que visam a venda e comércio de venenos. Com as circunstâncias do caso, era visível que Graham teve um acesso muito fácil àqueles venenos poderosos, e os jornais de toda a Grã-Bretanha apoiaram aquela cobrança. Além de apresentarem indignação pelo fato de que o chamado envenenador da xícara de chá foi libertado do hospital de Broadmoor, mesmo enquanto havia evidências de ele ser um perigo para a sociedade. Em resposta, o Ministério do Interior abriu inquéritos para averiguar cada erro cometido pela justiça com o caso de Graham Young. Nos anos seguintes, as análises trariam fortes mudanças para o país. A primeira foi a revisão de todos os procedimentos feitos para a libertação de criminosos de hospitais psiquiátricos, dando origem à expansão de serviços forenses de saúde mental, assim como à criação de unidades regionais de cuidado com criminosos com doença mental. Antes disso, existiam apenas três, incluindo o próprio Hospital Broadmoor de Segurança Máxima. Junto a essas mudanças, teve a origem da Lei de Venenos de 1972, que tinha como objetivo consolidar e fortalecer as leis já existentes desde 1933, que giram em torno do comércio de venenos. Graham Young cumpriu sua pena na prisão de segurança máxima de Parkhurst, na famosa ilha de White. Uma curiosidade é que, ao seu lado, estava o terrível assassino em série Ian Bradge. Ambos se tornaram amigos na prisão, e mais tarde, Ian relataria algumas informações curiosas sobre a amizade perturbadora. De acordo com Ian, Graham possuía o medo constante de se tornar uma vítima dos outros prisioneiros. Porém, ele se sentia seguro ao lado de Ian Bradge, condenado pelo assassinato brutal de cinco crianças. Ian contou também que Graham gostava de deixar o pigode crescer em referência a Hitler, e o aparava com um cuidado extremo. Em algumas ocasiões, ele aparava tanto que os guardas tinham que pará-lo antes que cortasse sua própria boca. Ao longo do tempo, os dois criminosos jogaram muito xadrez, onde nas partidas, Graham jogava apenas com as peças brancas. Ian admirava o fascínio pela Alemanha nazista de seu colega criminoso, algo que o próprio também tinha consigo. Curiosamente, Ian disse que Graham era nitidamente assexuado, pois pra ele, a única coisa que parecia estimulá-lo era o seu poder sobre as vítimas que fez. Ele sugeriu que Graham era como uma espécie de perspectiva nitiniana, obcecado em provar ser superior ao rebanho comum. Algo que, para Ian, significava o clímax da existência, porque ele mesmo não se considerava um inseto comum, mas sim alguém que teve coragem de ir contra as leis dos homens e contra Deus. O livre-arbítrio para a mente conturbada de Ian é provada de maneira extrema nos atos de Graham Young, quando ele matou seus semelhantes. No entanto, fato é que a fantasia dita como nitiniana soa ridícula, já que, no fim das contas, ambos permaneceram presos sozinhos em suas celas até o dia de suas mortes. Tanto é que, no dia 1º de agosto de 1990, Graham Young foi encontrado morto em sua cela aos 42 anos. Os médicos da prisão declararam sua morte como um ataque cardíaco, mas existem controvérsias quanto a isso. Para alguns, o criminoso conseguiu acesso para criar um veneno engenhoso capaz de matá-lo, como se houvesse criado um tipo de cálice envenenado para si mesmo. De acordo com as fontes, um pouco antes de morrer, Graham perguntava com frequência para os especialistas se algum dia ele teria uma estátua de cera sua no Museu Madame Tussauds, em Londres. Seu sonho macabro era estar ao lado do boneco de cera de um dos seus criminosos favoritos, Holly Harvey Creepin, condenado por matar sua própria esposa envenenada. Graham Young é descrito atualmente como um assassino que era obcecado pela ideia do experimento, bem como sexualmente atraído pelo poder e manipulação. Suas vítimas eram apenas cobaias e registros para os seus avanços dos venenos que elas consumiam, bem como a gradual deterioração de seus corpos era seu grande ápice sexual. O seu vegado de morte é visível também logo após a sua condenação em 1972, quando no ano seguinte, um homem chamado Howard Grudnell cometeu suicídio após ter se convencido de que havia sido envenenado por Graham no passado. Ao que parece, Howard teria ido até um pub quando conheceu um jovem obcecado por venenos. Após o encontro, ele sentiu dores intermináveis na região do peito que jamais foram embora. E a fim de acabar com sua dor, Howard tirou sua própria vida. Além desse acontecimento envolvendo seu nome, mais um chamou a atenção em novembro de 2005, quando uma estudante japonesa de 16 anos foi detida depois de envenenar sua mãe com talho. A jovem tinha um blog online, onde compartilhava seus registros de dosagens e reações do veneno de maneira semelhante ao criminoso. Infelizmente, a própria jovem relataria às autoridades que era fascinada pelos crimes do notório Graham Young, o que nos prova que o seu vegado de horror continuava a deixar mortes horríveis e irreparáveis, mesmo após quase 20 anos. irmãos老 discos irmãos irmãos Legenda Adriana Zanotto